E aí galera, beleza? Não reparem bagunça mais que se foda. Hoje eu vou ensinar vocês aí a limpar o filtro Cayenne. O pessoal tem muitas dúvidas. Então, para começar, como eu uso o Max Facing, tem que remover ele, a base. Normal é só tirar dois parafusos, tirar o banco e levantar. Como eu estou com meio tanque, eu vou retirar também a gasolina, para ficar mais leve o tanque aqui, para não ficar forçando sobre o suporte. É uma dica que eu faço para vocês também. Só mais um, só para quem eu volto mais um pedacinho. Então, desvaziei o tanco, o tanco, o tanco, o tanco, assim assim. Vaziozinho, vaziozinho, simplesmente para não ficar forçando no suporte aqui, ó. Então, evitem. Traxa o tanque, agora eu vou arrancar vocês que não tem amortizador de detecção. Só tiro os dois parafusos que estão aqui e levanta o tanque. Então galera, já tirei o tanque. O pessoal tem que tomar bastante cuidado com o suspiro da gasolina aqui, ó. Eles descem lá embaixo. O que acontece? Se você, de repente, a hora que você for abaixar, você travar eles, vai dar problema no teu tanque, tá? Então, levantou. Então agora é só tirar os parafusos, que é bastante parafuso pra caramba. Tem que afastar o módulo também, desligar com cuidado os conectores. E vamos lá. Até porque eu mostro como que tá. Então, acabei de soltar os parafusos. Vamos ver se sai a caixa. Para abrejar a caixa. Isso aí. Olha como que tá o filtro. Corpo de borboleta. Eu já mostro mais essa informação, ó. Cuidado aqui, ó. Quando você for tirar a caixa, tem esses fiozinhos aqui, ó. Até limpa a minha caixa. O conduto aberto. Tá? Já volto aqui, ó. Então, só cuidado com isso aqui. Solta com cuidado. Eu for colocar, não esquece de conectar. Já volto aí. Então, vamos tirar o filtro aqui, ó. Não esquece, ó. Tem que tirar com cuidado. Ele tem uma travinha que vai no ferrinho ali também. Vamos tirar o filtro aqui. Olha. Olha. Tá. Há mais de um ano sem lavar, vou dizer para vocês que está até limpo. Mas, mesmo assim, eu vou dar uma lavada nele. Não vou fazer tanto excesso, ó. Faz um ano. Eu acho que é por causa de onde que eu moro aqui, gente. Mas faz um ano que eu não limpo esse filtro. Então, vocês podem buscar no meu Instagram. Até me levei um susto esses dias. Foi lá no meu Instagram. Tava lá. Um ano já. Já voltamos aqui. Ó. Outra coisa. Como quando eu fiz a limpeza, exagerei um pouco no óleo do filtro Cayenne. Deu uma sujeirinha. Mas, olha. E os dutos estão abertos lá. Fiquei um pouquinho de sujeira. Vou limpar tudo. Mas todos os dutos estão abertos. Ah. Vou ver como que está o... Ah. Tem que pegar a lanterna. Vou pegar a lanterna para ver como que está o... Ah. Vou colocar um pouquinho Vou colocar um pouquinho O que você está vendo? Estou vendo que está meio estranho ali. Mas beleza, vale. Pode soltar. Então, galerinha. Solvente. Cayenne. Para limpeza do filtro. Evitem usar outras coisas. E aí, só. Kit Cayenne. Filtro, Cayenne Papai aqui revende Quem quiser, só me chamar Que a gente resolve Vou deixar agindo Depois eu faço enxágue na água mesmo, tá bom? Já voltamos Aqui a caixa de ar quase limpa Já vou limpar um pouquinho mais E o escorvo de borboleta limpinho Sem bordas Ah, moleque lindo Depois eu vou limpar um pouquinho mais E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? É nóis Então é o seguinte Ó, ele fica praticamente branquinho E tem uma dica pra vocês aí Na hora que vocês Passar o solvente Lavar bastante com água Remover o solvente Usa uma centrífuga Pra tirar a água mais rápido Foi o que eu fiz Senão eu ia ficar esperando um tempão pra secar Então agora eu vou passar o óleo Então aí galera Agora Só Passar o óleo Sem exageros Deixar descansar E colocar na moto Ficou vermelhinho em cima Tá ótimo O cachorro do Jânio Ah, filha da puta Bem que não pegou Bem que não pegou Só parar a porcaria ali dele Então é isso aí Cobriu todos Deixa escorrer E depois só confere do outro lado Sem exageros Vai sair pesado Montadinho Agora é só Fechar a tampa Bem limpinha a caixa Deu uma limpadinha Não dei Trato o trato Porque Vai sujar a mão Mas Tá bem Bem limpinho aí O mais importante Tá limpo Passar do lubrificante Colocar na posição certa É só fechar e ligar Ó galera Só pra vocês não esquecerem Tem que ligar Esse aqui de volta Tá Não esqueça de ligar Tem que passar certinho No cantinho aqui Tem um cantinho ali Onde fica frestinho Aí galera Recolocar os parafusos Reapertado Onde fica a central Onde que você tem Que tá uma frechadinha Só nos Dois parafusosinhos Religado os sensores Religado as posições De sensores Tá prontinha Pra fechar o tanque E Tacar o terror É nóis Então é isso aí galera Finalizado Montada Eu vou dar uma ligadinha Pra vocês escutarem Sai Fui Tchau Tchau